a natureza das conjecturas matemáticas. A matemática é uma ciência baseada na dedução e na lógica, que busca investigar as propriedades e relações abstratas dos números, formas, estruturas e conceitos. Uma das principais atividades dos matemáticos é a formulação de conjecturas, afirmações que parecem verdadeiras, mas que ainda não foram comprovadas. As conjecturas são fundamentais na matemática, pois guiam a pesquisa e permitem a descoberta de novos teoremas e resultados. As conjecturas podem ser baseadas em observações, padrões ou intuições. Por exemplo, a conjectura de Goldach afirma que todo número par maior do que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. Essa conjectura foi baseada em observações empíricas, mas ainda não foi provada ou refutada. Outra conjectura famosa é a hipótese de Riemann, que afirma uma relação entre os números primos e a distribuição dos zeros de uma função matemática. Essa conjectura é baseada em intuições e foi formulada há mais de 150 anos, mas ainda é considerada uma das questões mais importantes e desafiadoras da matemática. A prova de uma conjectura matemática é um processo rigoroso e complexo, que exige a utilização de conceitos e técnicas avançadas. A prova deve ser baseada em axiomas e definições precisas, e deve seguir um raciocínio lógico e coerente. A dificuldade de provar uma conjectura pode variar muito, dependendo da complexidade e da abrangência do resultado. A história da matemática está repleta de exemplos de conjecturas que demoraram décadas ou séculos para serem provadas. Um exemplo é o último teorema de Fermat, formulado pelo matemático francês Pierre de Fermat em 1637. A conjectura afirmava que não existiam soluções inteiras para a equação xn mais yn igual zn quando n era um número inteiro maior do que 2. A conjectura foi provada pelo matemático britânico Andrew Willis em 1994, após mais de 350 anos de tentativas fracassadas. Além de serem importantes para o desenvolvimento da matemática, as conjecturas também têm um papel fundamental em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, muitas conjecturas matemáticas têm aplicações em física, engenharia e ciência da computação. A hipótese de Riemann, por exemplo, tem implicações importantes na criptografia e na teoria dos números. Em resumo, as conjecturas matemáticas são afirmações que parecem verdadeiras, mas que ainda não foram comprovadas. Elas são fundamentais na matemática, pois guiam a pesquisa e permitem a descoberta de novos resultados. A prova de uma conjectura é um processo rigoroso e complexo, que exige a utilização de conceitos e técnicas avançadas. As conjecturas têm um papel fundamental na matemática e em outras áreas do conhecimento, e sua resolução pode ter implicações significativas na sociedade e na tecnologia. Abertura 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 Obrigado.